Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre a instalação do VirtualBox aqui em ambiente Windows, o VirtualBox que será a nossa máquina de virtualização para instalarmos as distribuições Linux que utilizaremos durante o curso. Mesmo se você utiliza Linux, eu não recomendo que você faça o curso utilizando a sua máquina real, o Linux, porque em alguns momentos vamos ter tópicos que falam sobre particionamento de disco e alguns comandos que são arriscados a você danificar o seu sistema. Então, para uma maneira mais simples, é você instalar uma máquina virtual e fazer todo o curso baseado nessa máquina virtual. O site é virtualbox.org, vou mostrar aqui primeiramente como é simples e dentro do site você vem aqui em Windows Hosts e faz o download aqui do virtualizador. Você precisa ter um Windows aí 64 bits para fazer o download. Depois que você fizer o download, é só você clicar em executar que já vem o instalador e basta você clicando, escolhendo a opção avançar, avançar até concluir. A instalação é muito simples, então aqui no Windows funciona dessa maneira. Agora vamos ver como que faz o processo de instalação no Linux, em algumas distribuições Linux. Até o próximo vídeo. Bom pessoal, o processo de instalação do virtualbox aqui no Linux é muito fácil. Se você estiver utilizando distribuições como o Debian, baseado em Debian, como o Ubuntu, Linux Mint, basta você abrir seu terminal de comandos e digitar sudo apt-get install virtualbox. Você vai digitar esses comandinhos aí no seu terminal de comandos. Vai digitar Enter, colocar sua senha administrativa, a senha em qual você instalou o sistema e pedir para instalar aqui com sim. Apertando Enter, ele já vai fazer a instalação e já vai estar aí no menu iniciar do seu sistema virtualbox para você utilizar. Fácil assim. Até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula vamos ver como fazemos o download das distribuições que iremos utilizar no nosso curso. O site é o Debian.org. Nós utilizaremos essa distribuição Debian como uma forma de aprendizado para o nosso treinamento de LPI. E aqui no site Debian.org, você vai vir aqui na opção Obtendo o Debian. E vai, vamos clicar aqui, Obtendo o Debian. E vai fazer download dessa versão aqui, ISO Net Insta para PCs de 64 bits. Que é a versão mais leve do Debian. Que vem só com os pacotes essenciais, os softwares, pacotes no mundo Linux que são softwares, essenciais que nós utilizaremos linha de comando. Então ele não tem interface gráfica, somente linha de comando. Que é o fundamental e o essencial para estudarmos para a certificação LPI. Então você vai fazer o pacote, o download dessa imagem, que é Debian. A minha versão aqui, no momento que eu estou gravando o curso, é a 10.4.0. Mas possa ser que tenha já tido uma evolução, não tem problema. Net Insta.iso. Você vai salvar aí no seu diretório, por exemplo, downloads. E salvar essa imagem. Eu já tenho ela, por isso que eu não vou salvar. E aqui no site CentOS, é a outra distribuição que utilizaremos. Em algum momento do nosso curso, vamos trabalhar com pacotes RPM. Que são softwares desenvolvidos para Red Hat e CentOS. A certificação exige isso. Então nós vamos fazer o download do CentOS. No site aqui do CentOS.org, você vem aqui na opção... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vem na opção... Get CentOS. Dentro dessa opção Get CentOS, que seria CentOS Download, aqui no link. Você vai vir aqui, Alternative Downloads. Dentro de Alternative Downloads, aqui, DVD Endnet Install. Você vai vir aqui e clicar em Mivers, para a gente escolher um repositório para fazer o download. CentOS ITS Brasil pode ser nesse primeiro repositório aqui mesmo. E aí nós vamos fazer o download desse primeiro aqui, que é o CentOS 1.1. No meu caso, pode ser que tenha atualizado aí. No final, o Boot ISO. Que é o menorzinho aqui, de 597 MB. Nós vamos fazer o download desse. Também vem com softwares básicos, que precisaremos para certificação. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esses dois downloads. Mas possa ser que aconteça uma atualização de uma nova versão e o link não esteja mais... Esteja funcionando com essa versão e não esteja funcionando com a versão nova. Por isso que é recomendado vocês entrarem no site aqui, no Debian.org, vir na opção lá de ISO Net Install. E no CentOS também entrar e fazer o download diretamente no site. Até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula vamos preparar a nossa máquina virtual com as nossas distribuições Linux que fizemos o download. Quando você abrir o VirtualBox pelo seu iniciar no seu Linux ou no seu Microsoft Windows, você não vai ter nada aqui. Eu tenho algumas coisinhas aqui que já são os servidores que eu tenho instalado no meu VirtualBox, mas vai estar limpo aqui a sua tela. Você vai, nessa tela inicial, vai clicar na opção Novo para criar uma máquina virtual. O nome dela, vamos colocar aqui Debian Estudo LPI. Pode ser colocar o nome que você quiser. Ele já detectou aqui quando eu digitei Debian, que é do tipo Linux e a versão Debian 64 bits. Mas você poderia escolher aqui na lista também, tipo Linux, e escolher aqui na lista. Se você deixar essa opção Linux 2x, 3x, 4x, não tem problema também, 64 bits. Essa é a genérica para qualquer distribuição de Linux. Eu vou dar um próximo aqui. O tamanho da memória RAM, eu vou deixar com 1 GB. Na verdade a gente não vai precisar nem de 1 GB, porque vai rodar somente linha de comando. Vai ficar em torno de 300 MB, então até 500 MB aqui sem problema. Eu vou deixar 1 GB. Criar um novo disco virtual, vai ser a opção que nós vamos escolher. Vou clicar na opção Criar. O tipo desse disco virtual vai ser a primeira opção aqui, VDI, que é do VirtualBox mesmo, do tipo VirtualBox. Aqui nós temos duas opções. O tamanho físico, ele já vai utilizar do seu espaço em disco, da sua máquina real, do seu host, o que você especificar, o que não é legal. Interessante a gente sempre usar essa opção dinamicamente alocado, porque conforme for crescendo o espaço em disco na máquina virtual, esse espaço vai sendo utilizado na sua máquina real. Lembrando que esse disco que nós estamos criando, ele é apenas um arquivo dentro do seu sistema operacional host. A qualquer momento você exclui. Então eu vou dar um próximo aqui. E esse tamanho, a princípio é um tamanho fictício. Eu vou deixar aqui de 50 GB, mas ele não vai usar 50 GB do seu HD, do seu host. A instalação inteira vai dar, se não me engano, em torno de 1 GB. Só que ele vai ocupando esse espaço conforme a gente vai utilizando. Por que eu coloco 50 GB? Aulas mais à frente, nós vamos mexer com particionamento de disco. Então é legal a gente ter um disco maiorzinho para a gente brincar. Então eu vou colocar aqui em criar. Está criada aqui a máquina virtual. Depois a gente começa a fazer a instalação dela. Nós vamos vir aqui em configurações dessa máquina, que tem mais algumas coisinhas para acertarmos aqui. Em armazenamento, você vai vir aqui onde está vazio, que é o CD, controlador IDE. No cantinho aqui, você vai clicar, escolher uma imagem de disco e vai apontar para a imagem ISO que você fez download do seu Debian. Então eu vou escolher aqui no meu sistema o Debian e vou dar um OK aqui. Pronto. Essa máquina está preparada para começarmos a fazer a instalação do Debian. Vamos fazer a do CentOS. Mesmo processo. Novo. Vou colocar aqui CentOS, curso LPI. Próximo. Ele já detectou ali que é um Red Hat. Não tem problema. Vou deixar um giga também. Próximo. Criar uma nova virtual. Próximo. VDI. Próximo. Dinamicamente alocado. O tamanho 50 gigas também. Vamos deixar aqui. Não tem problema ser exato aqui. Criar. Vamos em configuração. Aí é o mesmo processo. Armazenamento. Onde está a controladora vai exil aqui. Você vai clicar aqui. Escolher um disco. E vai colocar CentOS. E clicar em OK. Feito isso. A máquina Debian já está preparada para começar a instalação. Clicando em iniciar já vai fazer a instalação do Debian. Que é assunto da nossa próxima aula. Vamos que vamos. Pessoal. Como complemento aos vídeos das nossas vídeo-aulas que teremos aqui de segunda e quarta-feira. Acompanhe também pelo nosso blog novo. Que é o prof. Juliano Ramos. É um trabalho incrível que eu estou fazendo aqui no blog. Com o objetivo. De ter textos em Markdown. Que qualquer um possa utilizar esse conteúdo. Então todas as aulas vão ser numeradas. Olha aqui. Você pode colocar aqui no modo Dark Mode. Para acompanhar. Então nós temos aqui a introdução. Que seria vídeo baseado na última aula. E aí nós vamos ter aqui o vídeo da aula de hoje. Dois aqui. Conteúdo da aula de hoje. Então você tem o vídeo. E vai ter esse conteúdo complementar. E quando você pesquisar aqui. É muito rápida a pesquisa. Você começar a pesquisar a certificação. A gente vai manter todas as aulas em sequência. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima aula. Na segunda-feira. É o nosso encontro com as vídeo-aulas sobre a certificação LPI. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.